As primeiras músicas que eu fiz quando ouvia esta música É uma música minha e que se chama Um Belo Tens Amor É essa Um Belo Tens Amor Se soubesses meu amor Como a grande e a minha dor De cartas tuas não fez Todos os dias te crevia E jamais te cansaria De tanta casa escrever Se soubesses para ler Como a grande e a minha pena De ter noiva tão cruel Então modificarias E com letras transformarias A minha amargura em mel Mas tu não me tens amor Por isso em ti não há dor No coração Em ti não há sofrimento Que te provoque tormento Nem paixão Que também não terás o dia A palavra de nostalgia Que me entrei no coração Nem suplicas de piedade Como promessas para a eternidade Para a concessão Para a concessão de perdão Te amargura Te amargura Que o amor seja padrão Que o amor seja padrão Posto no teu coração O barco O barco do mar Que o amor seja padrão Do silêncio Do silêncio do sofrimento Do silêncio do sofrimento Que o amor seja padrão Porque apesar de eu te amar Pode ser abandonada Pode ser abandonada Obrigado